Música Fala galera, finalmente chegamos no Planalto Índico, o lugar da tão sonhada Liga Pokémon. Foi um longo caminho até aqui, estamos terminando a nossa jornada. Se você chegou agora no canal, seja muito bem vindo. Eu sou o Lagarto e esse é o canal Lagarto Games. O link da playlist completa desse detonado está aqui embaixo na descrição e aqui em cima nos cards. Aproveitando galera, já deixa aquele like para fortalecer o canal. O seu like me ajuda muito aqui no Youtube, então compartilhem esse vídeo com seus amigos. E se é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Música Galera, no momento, antes de vocês entrarem na Liga Pokémon, vocês vão ter que checar a bolsa se tem Reviver, Max Revive, Repara Tudo e Cura Tudo. Se não tiver, vocês vão ter que comprar para ter uma Liga Pokémon um pouquinho mais fácil. E antes de vocês clicarem na Lorelai para batalhar, vocês precisam salvar o jogo. Não só com a Lorelai, sim com todos os Elite 4. A primeira batalha vai ser contra a Lorelai. Ela usa Pokémon do tipo Água e Gelo. Nesse caso, é interessante usar Pokémon do tipo Planta, Elétricos e Fogo contra o Jinx dela. Música 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 Agora, nós vamos enfrentar o Bruno. Esse Elite 4 usa Pokémon tipo Lutador e Pedra. É bom ter Pokémon com golpes tipo Água e Voador. Música Música A próxima batalha será contra a Agatha, a treinadora de Pokémon Fantasma e Venenoso. Para passar dela, basta usar Pokémon com golpes tipo normal e tipo lutador. Para derrubar o Golbat dela, é bom usar um Elétrico e contra a Arbok, um tipo Terra. Música Música Chegamos no último dos Elite 4. Estou falando do Lenin, o treinador de Pokémon tipo Dragão e Voador. Para ganhar dele, podemos usar golpes tipo Gelo e Dragão. Música 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 Pensaram que tinha acabado? Música 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 Agora sim galera, nós finalmente vencemos a Liga Pokémon. Música 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 Música